Desde o início dos tempos, uma pergunta desafia mulheres e homens. E aí, eu? Como eu? Ah, não para aí. Eu. Você pode ser separado, tipo, levou um pé na bunda. Muito legal, você me troca por um cara chamado Volney. É ele. É esse cara, tenho certeza. Eu vi no Facebook. Você pode ser casado e corno. Que relógio é esse aí? Quem te deu? Ou pode ser um solteiro convicto, um galinha solitário. Você só gosta de puta e mulher casada. Mas quando o coração entra em jogo, todo mundo é igual. Hoje eu tô tão amoroso. Então me fala uma frase, Boninho. Quanto é o programa? Prazer. Sou a Gabi do 502. Não sei se eu posso oferecer uma cerveja, se eu posso oferecer um vinho. A frente do Danoninho. Assim é foda. Mamãe chegou. Pô, seu Jorge deve pegar mulher pra cacete. Pelo amor, né? Quer as crianças da boa? Seu Jorge, me diz uma coisa. Já pegou mulher casada? Longe. Caralho, que papo caído. Percebam muita gente? Tudo que se fala numa mesa de bar. Finalmente nos cinemas. A mulher sai dando por aí não é a maldade da mulher. Não é por maldade. Ela sai dando por quê? Porque o marido não compareceu. O marido não apresentou novidade. Não sua tanga. Ana Paula, taxa preta, é casada. Não pega bem pedir uma mulher casada em namoro. Jorge. Oba. Você já pegou uma loura? Sou preto, Afonso. Chega carnaval, metade da Holanda quer dar pro negão, ok? Você tá louco, meu filho? E aí, comeu? Um filme pra ver de casalzinho. Um filme pra ver com os amigos. Um filme pra ver com as amigas. Um filme pra ver com todo mundo. Você ia ter tesão numa mulher submissa? O que é tesão? Eu quero ter tesão. Por favor, ninguém vai ter tesão nessa casa. Que conversa é essa? A primeira comédia verdadeira sobre o amor. Em breve nos cinemas.